Sobrevendo agora a Salvador, as imagens do show da Ivete Sangalo. O quê? Oi, gente! Eu, Regina Halé, repórter mesmo. Estamos aqui, ó, Arena Fonte Nova, Salvador, porque vai ter um show dela. Ivete Sangalo, nós estamos, na verdade, desanimados. Põe uma música do Vixi. Vai ter um show, gravação. 20 anos do DVD de Ivete Sangalo. Nós gastamos uma fortuna pra vir aqui em Salvador. Nós temos o nosso produtor, Edgar Corujito, nosso maquiador, Dinho. O editor veio fazer a matéria aqui. Como hoje é sábado, o editor tem que vir aqui pra fazer aquelas matérias de última hora, né? Vocês aí de casa nem imaginam a estrutura que é. O que foi que houve? É o seguinte, nós viemos aqui pra cobrir o show de Ivete Sangalo. Esse helicóptero, filho da... Sai daí, ganha espingada aqui. O que aconteceu? Temos aqui o credenciamento. Qual o nome da pessoa que credenciou? A Marcela, que é a assessora da própria Ivete, faz a assessoria dela. O que foi que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte... O helicóptero, filho da... Vai embora, porra, fica aí. O que aconteceu foi o seguinte, a gente chegou em Salvador hoje à tarde. Chegando no hotel, eu liguei pra Marcela, a assessora, pra saber se tava tudo certo. Ela falou que tinha passado e-mail sugerindo da gente gravar no hotel, onde estão os famosos. Porque lá seria mais fácil pra gente abordá-los, pra falar com eles, do que aqui no show. Entrevistamos alguns artistas lá, até que veio a segurança do hotel. E falou que a gente não poderia gravar lá. Falei, ó Marcela, não estamos podendo gravar aqui. Estamos indo pro show então. Ela, tudo bem, não cria problema no hotel, vem pra cá. Cheguei aqui, a Marcela veio com todas as credenciais. Falou que a gente só poderia gravar do lado de fora do estádio. Aí eu falei, mas se a gente tá credenciado, como a gente vai falar com os artistas do lado de fora do estádio? Mesmo porque eles chegam de van aqui, é uma entrada especial. Ela falou que ia tentar nos ajudar, que a Ivete adora a gente, tudo bem. Adora bastante. Deu cinco minutos, ela entregou a minha credencial, coloquei no peito, peguei a credencial de vocês e pedi pro Coruja, nosso outro produtor, chamar vocês da van até aqui. Pouco tempo que ele foi chamar vocês, ela recebeu uma ligação, não sei de quem. Aí falou que ela se equivocou, que não ia poder gravar. Pegou a minha credencial, pegou a credencial de vocês e desceu, foi embora. E a gente ficou aqui do lado de fora sem credencial, sem nada. Que legal. Bacana essa matéria. Mostra aqui, do lado de fora tem ali só o ovelha, que não tem mais ninguém. Que legal que é ficar aqui fora. Vamos compartilhar com as pessoas aqui de fora. Tá gostando do show? Tá legal. Tá legal, né? Como é que canta poeira? Poeira, poeira, levanta a poeira. Dependendo da animação das pessoas que estão aqui fora, esse show vai ser maravilhoso. É um show de 20 anos de Ivete Sangalo e já faz 10 que a gente fica pra fora. A mesma coisa se você convidar pra festa e desconvidar, não existe isso. Cinco minutos, a pessoa já se trocou, fala assim, pode ir embora, não vem mais. A gente vai saber, tem que tentar falar com a assessora. Daqui a pouco a gente vai ligar, enquanto a gente não liga. O momento da Cristina Rocha agora na vinheta do SVT de Baiana. Não, 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 não tem isso, não tem isso. Olha aí, ó. Tem Cristina Rocha e Olinda, olha isso. O boneco de Olinda do Chaves, rapaz. Do Chapolin, olha. Olha a Cristina Rocha de Índio. Não, não. Agora fechou a vinheta, segurou num pouco e desofou pintado. Isso não tem nada a ver com a matéria. Nós conseguimos entrevistar dois artistas no hotel. Roda aí os artistas que a gente conseguiu. Alexandre. Vai cantar junto com a Ivete hoje? Não, ele vai cantar com a Cláudia Leite. Você se coloca um óculos aqui, fica a cara do salgadinho do Catechinho. Ele é... Olha que ninhoca doida. Parece uma capivara, né? Como seria o Gominho imitando uma capivara? Faz a dança da capivara. Como é que é a dança da capivara? Mas tem que ficar de quatro. Aí deixa com ele. Pô, essa dança da capivara, que isso? Nós trouxemos vários presentes. Estamos dois dias comprando os presentes em São Paulo. A gente ia fazer o amigo secreto dos artistas. A gente tava fazendo no pânico o amigo secreto. Quem tirou foi o David Brasil. David Brasil. Que isso? Capa de botijão de gás. Tem o que enganar com o filha da mãe fazer isso, né? O presente que ele te deu, que presente feio de mau gosto. Pelo amor de Deus. Um LP do Zezé de Camargo e Luciano da época que ele tinha cabelo de púdol, cara. Luciano é nessa época que ele não comia hot dog, não. Comendo dogão, hein? Calma pro Luciano. Cara, muito bom. Pega um do sol pra contrariar. O primeiro LP do 93. Você tinha um bigode do Tiririca. Na realidade, eu sou mais conhecido no pânico naquela com o compadre Washington. É verdade. Vamos pegar os presentes pra gente? Não abre agora, não abre agora, não. Você acha que vai reverter a situação? Tem esperança. Quem sabe dá certo ainda, né? Tá começando o show, ó. O problema é dela, cara. Vamos ligar pra essa assessora. Passou pra saber o que aconteceu. Pô, Ivete deu entrevista pra gente. A gente te ama muito. Você é a diva da música brasileira. Você é tudo. Você é... É o concurso. Tô querendo alguma coisa. Eu que tamo querendo você. Acho que ela não tá nem sabendo disso. Ela tá sentada no show agora lá. O máximo que pode acontecer é a gente ficar aqui comendo acarajé do lado de fora. Estamos mostrando hoje os problemas que o pânico às vezes enfrenta. Já acertou a ligação aí com a assessora? Regina Halé. O público esperou nesse grande momento. E nós agora vamos ligar para a assessora de Vete Sangalo e perguntar pra ela por que fez a equipe inteira vir aqui. E de última hora tirou as credenciais. Será que alguém com força superior chegou pra ela e deu essa ordem dele? Pode ser. Vamos saber o que aconteceu antes da gente gravar aqui. Você conseguiu falar com ela? Pessoalmente. Pessoalmente não, foi pro telefone. Pro telefone, tá. Então foi pessoalmente. Pessoalmente é cara a cara, não é pro telefone. Tô falando com você pessoalmente. Eu, eu tô falando pessoalmente. Saiu muito caras. Pra vir pra cá, tô com mais de 20 mil. Mais de 20 mil reais! Agora pega esses 20 mil reais e enfia no c***. Tá dando caixa, né? Proxa Max está sendo encaminhada para caixa postal e estará sujeita a cobrança após o final. Deixe o recado para Marcela Odiva. Não sou canalha, não sou ladrão, não sou vagabundo, não sou cafajé. Se tem um homem a zelar nesse país. Porque eu trabalho. Não coço o saco. Tô com o saco no cogumelo. Não gostou, muda de canal. É isso. Nós do Pânico nos mostramos não só as nossas alegrias, mas também as nossas tristezas. E hoje uma matéria triste. Pra encerrar a matéria, vamos novamente ver a Cristina Rocha e a sua mensagem de Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo pra vocês. Uma belíssima matéria de fim de ano. Acabou a matéria. Tchau.